Música Me chamo Roberto Alves, sou médico e a época da ditadura eu era estudante de medicina do quarto ano eu quero apresentar a comissão, até pra ser breve um livro muito interessante eu acho que a comissão é a resistência democrática a repressão no Paraná do Milton Ivan Heller um livro produzido que tem muitos depoimentos aqui a história de várias várias pessoas o depoimento relatando torturas das organizações políticas contra a ditadura na época de na época dos anos trágicos que não foi só uma ditadura militar nós temos que descobrir quais eram os civis que estavam atrás desses militares é ou não é? quem para quem sustentava a mão do Fleury Elmer nós temos que descobrir essa gente tem que vir a público eles tem que aparecer aí a mídia os grandes empresários e tal mas falando um pouquinho do PCBR do Paraná como todas as organizações a partir do golpe de esquerda a partir do golpe de 64 criou-se no meio da esquerda a ideia da luta armada para acabar com a ditadura e implantar o socialismo no país o PCBR era diferente ele propunha a luta armada e propunha um governo popular revolucionário que incluía mais pessoas além dos socialistas e a partir do apoio do Rio de Janeiro Apolão de Carvalho Salatiel Teixeira Rolins nós passamos a organizar o PCBR aqui em 68 lamentavelmente em fim de 68 houve uma acusação de José dos Reis Garcia que era o nosso militante de que se armava uma expropriação de um banco em telemólogo o compadre dele o delatou e esse compadre era agenro do coronel Pesto que era o chefe dos táxis aqui em Curitiba tempo do Jair Milern tempo do governo da ditadura prefeito nomeado e o José acabou sendo preso